Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar a Soutora, cumprimentar também a restante equipa que veio até esta Comissão, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista todos os esclarecimentos que já foram aqui realizados e todos que venham a ser realizados no seio desta Comissão pela leitora Ernst Tieng. Ernst Tieng foi roco do Banif, pelo que foi dito já aqui, no período de 2008 a 2013. Este também é, conforme já ouvimos nesta Comissão, um período de grande crescimento do Banco, com políticas pensionistas. Numa anterior audição, o Dr. António Varela disse-nos que nesse período existiu um aumento de tamanho do Banco, foram feitos vários investimentos e um aumento da concessão de crédito. Enquanto roques, quais as políticas adotadas pelo Banco são do vosso conhecimento e que merecem observações da vossa parte? A Dra. pode responder, carregando sempre no botão. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Deputado. De facto, o Banco teve desde cedo, portanto, uma política de implementação no mercado e de crescimento no mercado, cuja origem não é em 2008. Penso que os Srs. Deputados terão esse conhecimento. Vem de trás. E numa primeira fase foi um processo de internacionalização, portanto, com a expansão das atividades para o Brasil e também numa definição de expansão a nível das agências, essencialmente em Portugal continental. De facto, aquilo que temos conhecimento como revisores oficiais de contas é que se inseria num plano estratégico, que aliás existia normalmente definido para 3 anos e que era revisto anualmente e revisto, obviamente, a fim dos 3 anos. E o objetivo do Banco era crescer e aumentar a sua cota de mercado. Na altura, portanto, obviamente, o Baninho estava ainda numa fase, principalmente anteriormente a 2008, numa fase embrionária, digamos, de penetração no mercado e, portanto, fez parte da decisão estratégica do grupo fazer essa expansão, que veio, de facto, prolongar-se até ao período, pelo menos, de 2008. A partir de 2009, principalmente na parte do crédito, a perceção e o conhecimento que temos é que houve maior moderação e passou a focar-se mais no crescimento dos depósitos. Muito obrigado. Seguindo uma ordem cronológica, começo por perguntar se foi detectada a operação cruzada com o Banco Espírito Santo, datada de 2010. E em caso afirmativo, comentários mereceu da vossa parte e que consequência julga que essa situação acorretou para o Banco. Essa operação, assim como várias outras, foram analisadas no âmbito da auditoria, no contexto e com a informação de cada momento. E acho que, quanto a isso, é o que poderei dizer ao Sr. Deputado. Gostava que especificasse um pouco mais. Estou a referir que, de facto, essa operação foi analisada, assim como várias outras foram analisadas, no âmbito e no contexto da auditoria. Muito bem. Começando por analisar alguns dos documentos que nos fizeram chegar, o relatório de controle interno de 2011, nele foram identificados 56% de ciências de nível médio e elevado. Considera que este número não é sucessivamente relevante para a ferir que o sistema de controle interno do Banco tinha graves problemas de eficácia? Em relação a esse tema, se me permite, eu gostaria de fazer aqui um bocadinho um enquadramento do contexto do controle interno, em particular aplicável ao sistema bancário, e depois responder, portanto, à pergunta que o Sr. Deputado me está a colocar. O sistema de controle interno de uma instituição bancária está definido no aviso 5 de 2008, do que eu já referi. Nesse aviso houve, de facto, a implementação de aquilo que se consideravam as melhores práticas internacionais. Portanto, no fundo, houve a adoção na legislação nacional dessas melhores práticas, obviamente com necessidades de mudança nas instituições, significativas e a vários níveis. Indo para aquilo que é a definição do sistema, estamos a falar do conjunto das estratégias, sistemas, processos, políticas e procedimentos que são definidos pelo órgão de administração, bem como das ações empreendidas por este órgão e pelos restantes colaboradores da instituição. Com vista a assegurar objetivos de desempenho, objetivos de informação e objetivos de compliance. Portanto, esta é a definição formal de um sistema de controle interno. Assim, o sistema de controle interno, de facto, abrange, é algo abrangente, abrange várias tarefas, várias atividades, normalmente agregadas por processos e que têm um contributo a todos os níveis de organização. E peço desculpa se estou a entrar num campo um bocadinho técnico, mas quando se analisa o sistema de controle interno, normalmente são identificadas cinco componentes de análise. O ambiente de controle, a avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e atividades de monitorização. E como poderão, sem desenvolver, obviamente, cada uma delas, como poderão calcular, estas, digamos, componentes são transversais aos níveis que eu já referi, indo, ou sendo relevantes, desde a administração até às próprias atividades e funções de cada colaborador. Quando falámos em concreto do Banif, no período em análise de 2008 a 2013, procurando, no fundo, enquadrar aquilo que era a realidade dentro destas componentes, do meu conhecimento, o Banco sempre teve um plano estratégico com orientações de atuação, conforme já referi, para três anos. Teve, também, regularmente, planos e orçamentos anuais com objetivos concretos, aos vários níveis, portanto, grandeza de crédito, depósitos, contributos financeiros, ou seja, em termos de margem, e que, regularmente, eram monitorizados ao nível de unidades de negócio e até a geografia. Havia planos de ações para atingir estes objetivos e que eram monitorizados. Eram apresentados nas reuniões de quadros, que se realizavam anualmente, onde participavam os diretores e gerentes de todas as unidades de negócio e subsidiárias e todos os órgãos sociais, incluindo o órgão de fiscalização e eu própria, em representação do revisor oficial de contas. Existiam estatutos orgânicos com descrição de funções e responsabilidades. Existia um código de conduta. Estava implementado um princípio de segregação de funções, nomeadamente, ao nível de autorização, processamento e controlo das operações. E, para dar um exemplo mais concreto, na área de crédito, as propostas de crédito tinham origem na área comercial, eram sujeitas a manadas de risco por parte da Direção Global de Risco, a decisão e aprovação era feita de acordo com escalões de competência e havia controle e processamento por parte da Direção da Executiva de Operações, com a intervenção de vários núcleos e a área jurídica na parte contratual. Isto para ilustrar o princípio de segregação de funções. Existiam normativos organizados por atividades. Em particular, no crédito, existia um regulamento geral de crédito com as linhas orientadoras gerais. Existia uma delegação de competências com os referidos escalões de competências e que eram quantificados por níveis e exposição de risco. E havia normativos por produto, destacando-se que alguns dos produtos tinham certificações de qualidade denominadas ISO 9001, nomeadamente no que se refere a produtos de retalho, portanto crédito à habitação e crédito ao consumo. Estavam pré-definidos formulários e contratos estrandatizados e havia informação de gestão regular, contabilística e com comparação com o orçamento que já referi. A implementação ou a saída do aviso 5 veio obviamente ter a atenção da administração do banco no sentido de rever ou de fazer a comparação da sua realidade com aquilo que era requerido. E, portanto, conforme está no relatório do Governo das Sociedades, em 2007 o modelo de governação foi revisto, assente na perspectiva de dar maior, portanto, no fundo, atribuir ao órgão executivo da Banifest GPS, que era a Holding, um maior modelo mais interventivo a nível de todas as suas subsidiárias, a criação de um centro corporativo com funções para um melhor controle transversal, incluindo as novas funções de controle que foram definidas no aviso, denominadas função de risco, função de compliance e função de auditoria interna, que, obviamente, já poderiam existir, mas que foram reforçadas no contexto dessa legislação. Foram também criados comitês destinados a potenciar a transversalidade no grupo, e nomeadamente no contexto do negócio de cross-selling. Agora, o controle interno, como eu referi, portanto, aos vários níveis, implica que sejam realizadas as atividades ao nível das respectivas funções, ao nível da monitorização, e, obviamente, as funções de controle que foram definidas no aviso, é, digamos, um terceiro nível de reforço desse controle. E, no fundo, o Banco fez um plano para reforçar essas linhas de controle. Portanto, o sistema de controle interno é evolutivo. Obviamente, perante uma nova legislação, foi feita uma análise bastante exaustiva, que teve a colaboração, não só, digamos, da própria administração, mas de todas as funções de controle que já tinham a ser implementadas, mas de todas as unidades, e, nesse contexto, é normal que surjam várias situações indicadas como deficiências. Mas, como com certeza terá reparado, essas deficiências têm um grau de risco associado. E existe, aliás, está definido no próprio aviso, portanto, desse contexto, existem deficiências de raio de risco elevado, grau de risco médio e grau de risco baixo. Entendendo-se que as de risco elevado são aquelas que merecem a atenção prioritária dos órgãos de administração. Do meu conhecimento, esses relatórios, que no fundo foram um instrumento muito útil para identificar e fazer um plano de melhoria, tiveram, ao longo do tempo, uma prioridade para as deficiências de risco elevado. Havendo, contudo, em cada momento, que avaliar um pouco o custo-benefício da sua implementação. E também num contexto em que a própria regulamentação e as próprias alterações, não só nesta matéria, também geravam outro tipo de prioridades. Portanto, era um processo evolutivo que, de facto, o Banco tinha identificado e que estava a trabalhar durante o período que acompanhámos, no sentido das ultrapassarem. Houve várias deficiências, como poderá ver na sequência dos relatórios, outras que foram ultrapassadas, outras que estavam em curso e outras que ainda não tinham sido dada a devida prioridade. Seguindo os documentos, até porque já iremos mais à frente, novamente, ao controle interno, e se teria realmente tudo bem. No relatório de contas de 2012, nomeadamente na página 34, é referido que o corte I-RUN é de 11,6%. Que eu desculpe, peço desculpa. O corte I-RUN era de 11,6%. Esse valor já tinha a ajuda pública? Antes de responder a essa pergunta, deixe-me só referir em relação à afirmação que fez, que eu, de facto, não esclareci. Quando estamos a falar de controle interno, tecnicamente entende-se que o controle interno dá uma segurança razoável, que, de facto, no fundo, as atividades e as implementações que são feitas respondem àquilo que são os objetivos. Não quer dizer que ele não possa ter falhas, porque tem uma intervenção humana e, como eu referi, a vários níveis. Portanto, enfim, é inerente ao sistema de controle interno, de facto, que possam existir determinadas situações que, eventualmente, não sejam atentadamente detetadas e possa haver alguns desvios face àquilo que é preconizado. Ok? Só para esclarecer. Em relação à pergunta, refere-me ao relatório e contas de 2012, em concreto, o rácio que era de 11,6%. Já incluía a perspetiva e acho que isso está claramente divulgado. Já incluía, no fundo, o efeito da capitalização que estava, no fundo, já anunciada no final do ano de 2012 e que veio, posteriormente, depois de ter a aprovação em janeiro. Correto. Bem sei desse facto. E se não tivesse já colocado a ajuda pública, o mesmo valor ficaria abaixo dos mínimos legalmente exigidos? Sim, ficaria. Ponto seguinte, no relatório e contas de 2012. Na página 64, podemos ler a seguinte afirmação. deu-se continuidade às iniciativas de melhoria das bases de dados de suporte à informação de gestão de riscos. Que iniciativas foram essas? Que tipo de bases de dados eram usadas anteriormente? E quais as foram implementadas? Em relação a esse tema, importa, talvez, prestar o meu contributo histórico, digamos assim, em relação aos sistemas de informação do Banco. O Banco tinha, portanto, vários subsistemas que foram evoluindo à medida que o próprio Banco evoluiu em termos de produtos. Quer dizer que, do ponto de vista dos dados globais, as fontes de informação, portanto, não havia uma única fonte de informação, eram várias aplicações. E nesse contexto, atendendo às alterações, nomeadamente regulamentares, e às exigências do ponto de vista até prudencial e também a nível de imparidade, havia necessidade de criar um repositório de informação e melhorar essa informação para, no fundo, usá-la para responder a estes requisitos. e, portanto, eu presumo, o Sr. Deputado disse de que ano? 2012. 2012. Portanto, eu presumo que estaríamos a falar do datamart de risco, ou seja, no fundo, o repositório das operações que poderia alimentar quer informação prudencial, quer informação, portanto, ao nível da imparidade e da informação de gestão. E, portanto, de facto, o Banco fez, portanto, ou seja, esta questão dos dados foi objeto de prioridade em vários anos e, digamos, é um processo moroso porque implica não só criar as infraestruturas para, de facto, ter essa centralização e penso que nessa altura já estaria ultrapassado esse tema, mas também melhorar a informação que vai além daquilo que são os dados básicos das operações, mas que eram necessários para outro tipo de análise. Vou dar um exemplo concreto. A partir da implementação das normas internacionais do quadro financeiro, a imparidade veio trazer exigências de informação adicionais, nomeadamente pelo facto de se necessitar de ter informação sobre a parte dos colaterais e, portanto, as garantias prestadas pelos devedores ao Banco e, nesse contexto, essa informação tem que ser compilante, tem que ser recolhente, tem que ser criando. Também passou a ser relevante ter informação histórica sobre recuperações, que era algo que, de alguma forma, não seria necessário antes desta entrar em rígula das normas. E, portanto, eu presumo que seja nesse contexto que esse relatório mencionava. Muito bem. Em 2014 continuam a existir dúvidas sobre a informação dos outros auditores. Na página 67 é referido o Brasil e a situação do Brasil, do mesmo relatório quanto a 2012. Jorge Tomé, Dr. Jorge Tomé, nesta comissão, já nos disse que foi feita uma auditoria a esta entidade no primeiro semestre de 2012 e que obrigou ao reconhecimento diversas imparidades. Tiveram conhecimento desta auditoria? Sim, tivemos. que dá a dizer que essa auditoria nos estendeu. Portanto, o processo relativamente ao Brasil foi comunicado pelo Banco em 24 de maio de 2013, portanto, numa informação privilegiada que está no site da CMVM. E nesta informação o Baninf comunica que instaurou uma ação de responsabilidade civil contra os ex-diretores da sua subsidiária brasileira o Baninf Banco Internacional do Brasil e refere claramente que a administração do grupo ao iniciar funções em março de 2012 diagnosticou no Banco Comercial do Brasil uma situação económica e financeira frágil e indícios de irregularidades e em consequência nomeou uma nova diretoria que estabilizou a situação do banco regularizou operações e procedeu ao levantamento detalhado das anteriores práticas de gestão condições e registro de operações etc na realização de auditorias e providências interruptivas da prescrição de responsabilidades na sequência dessas regularizações e auditorias foi necessário proceder ao registro de 92 milhões de euros de imparidades nas contas consolidadas do grupo em 2012 e no primeiro trimestre de 2013 mais 79 milhões de euros conforme também já tinha sido divulgado uma vez concretizada esta estabilização que a Assembleia Geral deliberou a instauração de ações civis contra os ex-diretores portanto esta comunicação refere a informação que me perguntava 24 de maio de 2013 informação privilegiada os valores são 92 milhões de euros nas contas consolidadas do grupo em 2012 e 79 milhões de euros conforme oportunamente divulgado portanto em 2013 no primeiro trimestre de 2013 adicionalmente poderão verificar também que nos relatórios e contas de cada ano e nomeadamente desses anos portanto estão referidos no reporte por segmentos os valores da América Latina e portanto tem lá a indicação destes mesmos montantes Muito bem No balanço consolidado do ano 2012 e 2013 verificamos que nestes anos foram reconhecidos o elevado número de imparidades que valor tinham essas imparidades Pode repetir os anos por favor 2012 e 2013 refere-se à imparidade que estava restada no balanço ou à imparidade que estava restada a nível da demonstração de resultados Ambas Ambas Muito bem Portanto dezembro de 2012 o banco tinha 1098 milhões de imparidade registada no seu balanço para crédito concedido é essa que se refere crédito concedido A nível da sua demonstração de resultados em paridade registrada em dezembro de 2012 foi de 532 desculpa não lhe sei precisar não tenho aqui essa indicação mas presumo que sim de facto parece-me que houve uma alteração nesse ano já não lhe sei precisar são 532 milhões mas penso que a revisão também não tinha um impacto muito significativo aqui No ano dezembro de 2013 no balanço tinha 1160 1160 mil milhões no balanço e na demonstração de resultados 366 Eu chamo a atenção que esta imparidade de demonstração de resultados não cobre só crédito peço desculpa se precisarem da informação desdobrada também poderei poderei referir portanto dos 532 que referi 411 se referem a crédito e em dezembro de 2013 dos 366 que referi 298 se referem a crédito Muito bem Qual o motivo para estas imparidades terem sido reconhecidas apenas neste período que a conhecimentos é que se refere O Sr. Toto com certeza analisou também os relatórios anteriores e verificou que esta imparidade teve uma evolução crescente negativamente e também com certeza deve ter reparado que acompanhou a evolução de crédito vencido Muito bem Em 2012 novamente num relatório sob controle eterno dizem que os créditos podiam ser alterados sem a confirmação de uma segunda pessoa correto? Penso que não seriam os créditos mas sim alterações aos créditos sim Foi de facto uma situação que foi detetada e que foi de que me recordo objeto logo de atenção para ser corrigida Era um problema do sistema de informação? Tinha ligação com a parametrização sim mas no fundo é mais intervenção humana Como classificariam esse sistema de informação existente? O sistema de informação como um todo? Bom o sistema de informação como um todo como eu já referi teve de facto uma evolução portanto com vários subsistemas e teve uma evolução uma perspectiva evolutiva em face das próprias necessidades do negócio e regulamentares portanto era uma estrutura complexa e que ao longo do tempo portanto foi sendo afinada Para colmatar digamos esta estrutura existiam controlos manuais para mitigar ou para garantir que a informação contabilística era agregada corretamente e portanto esse é um processo que também teve uma evolução ao longo do tempo positiva e que nós tivemos sempre a oportunidade de acompanhar por outro lado também podemos analisar a parte dos sistemas de informação naquilo que diz respeito aos seus controlos gerais ou seja a forma como é gerida a infraestrutura os acessos alterações de programas etc e nesse contexto era efetivo o problema principal era como referi a questão de vendo várias fontes de dados no fundo havia desafios adicionais em relação à agregação desses dados com controlos a nível da parte contabilística mas quando estamos a falar de informação adicional mais exigente para além daquilo que é o básico das operações de facto era necessário digamos intervenções manuais e operacionalmente era pesado portanto e muitas as vezes também esse tipo de informações foram sendo construídas e não estavam disponíveis e portanto era um processo evolutivo e portanto como eu referi em termos de plano de mitigação em 2008 iniciou-se de facto a questão do datamart que permitiu melhorias principalmente focadas na informação de gestão e na determinação da imparidade mas o banco tinha consciência que isso não resolvia toda a questão de uma forma transversal e portanto também e quando saímos já ainda estava em implementação no fundo um data warehouse que é um bocadinho mais que um datamart na medida em que agrega informação mais transversal e por fim o que eu posso dizer é que como mencionei foram feitos vários trabalhos nomeadamente no âmbito das operações de titularização em que de facto fizemos testes exaustivos a dados portanto no fundo para cada operação de titularização era necessário selecionar uma amostra de operações e verificar que os dados dessas operações que estavam no fundo a ser considerados pelos arranjos da operação e portanto por todos os intervenientes correspondiam aos dados que estavam nos processos de crédito e em relação aos resultados deste trabalho a nível das condições das operações as nossas conclusões e foram amostras estatísticas nunca evidenciaram um elevado nível de erro portanto havia dificuldades operacionais havia dificuldades de facto e necessidade de ter dados mais abrangentes mais complementares em função também das novas exigências havia preocupação de controle mas de facto não era algo que tivesse completamente resolvido na altura que semos Muito bem noutras audições aqui já realizadas na comissão de inquérito já existiram diversas críticas à política de gestão de riscos do banco até de outros auditores como classificariam a política de gestão de riscos tínhamos uma política de crédito sem controle como já nos fizeram tentar compreender aqui Peço desculpa não se importa de repetir a pergunta Já foram feitas várias críticas à política de gestão de riscos que o banco tinha e essas críticas já foram feitas na comissão parlamentar de inquérito por diversos agentes inclusive por um auditor apenas perguntar o que é que vocês acham da política de gestão de riscos do banco e se no fundo era um crédito quase sem controle como já foi aqui colocado por outros agentes Eu e seu deputado eu talvez fizesse aqui referência às funções do revisor oficial de contas que não são propriamente apreciar uma política de gestão de riscos nós temos que emitir uma opinião nas contas temos que entender essa política de gestão de riscos e os impactos nas contas portanto como eu já referi existia um plano estratégico e existiam orientações estratégicas e existia um processo para digamos dar resposta a essas orientações o tempo que estamos a analisar portanto também tem em termos de realidade conjuntural várias situações portanto não sei só me concretizando um pouco mais algo que eu possa contribuir era apenas uma análise em relação a diversas intervenções que já aqui foram feitas nomeadamente por exemplo a PwC num relatório de outubro de 2015 refere que a política de gestão de riscos do banco era um dos grandes riscos que o banco tinha para o seu desenvolvimento e perguntar se subscrevem essa afirmação nesse contexto o que poderei dizer e isso também era objeto de observação da nossa parte no âmbito do relatório de controle interno é que havia necessidade de concretizar em termos formais portanto no fundo essa política de gestão de risco ou seja concretizar aspectos como limites aspectos como portanto no fundo orientações de perfil de risco etc havia necessidade de formalizar mais e acho que era esse o contexto da observação a nível de controle interno ou seja não existiu um regulamento a nível de gestão de riscos do banco o regulamento não está a esse nível está a um nível abaixo ou seja em termos de hierarquia de documentos o que normalmente acontece é existir de facto uma política onde se define um perfil de risco onde se define digamos orientações estratégicas o regulamento já está mais ao nível operacional portanto são documentos distintos mas existia algum documento para a política de gestão de risco? existia um regulamento geral de crédito onde estavam definidos os vários produtos e as orientações incluindo as operacionais relativamente à área de crédito em geral e depois normativos específicos por tipo de produto ou seja era assim que estava organizado o normativo interno portanto as observações que temos no nosso relatório de controle interno no sentido de evoluir para aquilo que as próprias normas no âmbito de controle interno realmente no aviso 5 que era ir um pouco mais acima e definir um pouco mais acima as questões de política de gestão de risco de uma forma mais transversal Muito bem também em 2012 alertaram nisso mesmo noutros documentos que os créditos e reestruturações não seguiam alguns avisos do Banco de Portugal nomeadamente a nível de previsões correto? Correto Que situação era essa? O aviso em concreto que estamos a falar é o aviso 395 que define que um crédito reestruturado deve ser considerado em situação normal se houver pagamentos duros ou reforço de garantias e no fundo nos nossos testes detectámos algumas situações onde isso não tinha ocorrido e que foram corrigidas Muito bem Novamente sobre o controle interno e sobre procedimentos a CMVM em dezembro de 2013 fez um relatório bastante duro sobre esta situação tem conhecimento desse relatório e dessa carta para a CMVM? Não me recordo em concreto desse que está a referir era normal até porque estávamos num processo de implementação a ver quer por parte da CMVM quer por parte do Banco Portugal comentários sobre os relatórios enviados que normalmente eram nos dados a conhecer para se incorporar melhorias no próprio relatório do ano seguinte normalmente e obviamente comentários de prioridade de ação não me recordo desse em concreto peço desculpa Esse relatório foi referido já aqui em diversas audições nomeadamente da própria CMVM eram auditores quando o processo de recapitalização pelo Estado já aqui disseram que não tiveram qualquer intervenção no processo se é normal enquanto auditores não terem qualquer tipo de intervenção no processo? Parece-me que sim Muito bem Como classificariam a viabilidade do Banco em 2012? Sr. Deputado o nosso trabalho de facto penso que o colega da PwC já deu esse enquadramento mas eu poderei voltar a dar o nosso trabalho e as nossas funções não incluem análise de planos de viabilidade portanto inclui fazer os procedimentos para emitir uma opinião sobre as contas e portanto nesse contexto de facto não tenho trabalho factual para lhe poder responder Muito bem Tiveram conhecimento do relatório do Citi na altura que eram auditores do Banco que demonstraria que o Banco era inviável em 2012? Peço desculpa Foi dado nota pública de um relatório do Citi em 2012 Ah, Citi Que o Banco era inviável tinham conhecimento desse relatório? Nunca vi esse relatório não Muito bem Sobre outras questões A morte do comendador Horácio Roque teve grandes consequências para a estabilidade e futuro do Banco? Uma pergunta é um bocadinho genérica O que eu posso responder é obviamente o comendador Horácio Roque tinha uma intervenção na gestão relevante e obviamente a sua falta veio trazer alterações Como classificaria as guerras de poder que seguiram nomeadamente a nível de estabilidade do Banco? Não sei o que está a falar Peço desculpa Muito bem Que consequências tiveram os interesses minoritários no futuro e no arrastar do Banco? Quando fala em interesses minoritários está a falar dos pode concretizar um pouco mais porque há várias situações que geram interesses minoritários nomeadamente da família de Roque Ah, está a falar desses interesses minoritários então não se importa de repetir a pergunta Peço desculpa Que consequências tiveram os interesses minoritários no futuro e no arrastar do Banco? Queria dizer também que concretizasse um pouco mais não sei o que lhe responder com o âmbito tão lato Questione se esses interesses minoritários tiveram grandes consequências para o Banco ou não a nível a nível dos seus procedimentos no Banco e futuro do Banco basicamente é isso Obviamente continuaram como acionistas do Banco apesar de terem diluído a sua posição e continuaram a ter uma intervenção grande no Banco Muito bem Conheceram os diversos planos de reestruturação do Banco? Os planos o plano de reestruturação portanto nós tivemos conhecimento que de facto havia interações nesse contexto o plano de reestruturação que analisámos foi o de agosto de 2013 primeiro e na altura também no fundo entendemos que já era uma versão melhorada de uma primeira versão draft de junho mas que de facto essa não não analisámos até porque coincidiu com a análise semestral e portanto no fundo analisámos o mais atualizado Muito bem O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já recriou a esta Comissão Parlamentar de Quereito um relatório que ainda não tenho conhecimento sobre o ETRIC em 2013 Este documento mesmo não nos tendo chegado é um documento importante por isso pergunto-nos pode adiantar quais as conclusões deste documento Qual documento? Peço desculpa O relatório do ETRIC de 2013 O relatório do ETRIC foi enviado Muito bem Por que deixaram de ser editores do Banco? Portanto o Banco fez um concurso onde participaram várias empresas de auditoria e foi selecionada outra empresa como é do vosso conhecimento Muito bem Como decorreu a passagem de pastas entre a ERNC e a PwC? De acordo com aquilo que é normal ou seja a partilha de informação relativamente portanto àquilo que tinha sido o trabalho realizado principalmente no último ano e a partilha de todos os relatórios que a prece nos solicitou e toda a documentação que a prece nos solicitou de forma normal Muito bem Como descreveriam a forma de tomar decisão do Banco? Nomeadamente qual é que era o papel do Estado a partir da recapitalização? Daquilo que pude observar portanto o representante do Estado acompanhava as reuniões a nível da Comissão Executiva do Conselho de Administração e também a Comissão de Autoria Havia obviamente também um membro no órgão de fiscalização mas penso que estaria a falar da Administração certo? Certo Sobre a recapitalização uma dúvida da vossa experiência enquanto auditores é normal quem tem a maioria do capital não terá a maioria dos votos? Está na lei Eu sei mas é uma situação digamos assim que conduz a bons efeitos a nível de eficiência e eficácia? Isso é um bocadinho subjetivo Sr. Deputado de facto é o que está preconizado na lei se fosse de outra forma eventualmente poderia ser diferente não consigo julgar Era apenas uma pergunta subjetiva E a nível de política de prevenção ao branquamento de capitais ela era suficiente no banco? A parte de branquamento de capitais também foi objeto de alteração em termos de enquadramento regulatório aliás já tive a oportunidade de referir portanto através do aviso 9 de 2012 se não me falha a memória Também aí nessa legislação e até subsequentemente foram criados no fundo questionários e ferramentas de trabalho mais exaustivas do que existia anteriormente e de igual forma como no controle interno o banco fez a sua análise e identificou situações onde tinha que melhorar Muito bem Consideram que a transição de Basileia 2 para Basileia 3 foi muito problemática para o banco? Quero-me concretizar um pouco de mais porque estamos também num âmbito muito alargado Mas é mesmo para ser uma pergunta muito alargada se a transição entre umas disposições e outras colocou dificuldades ao banco em que aspecto em que aspecto em concreto em todos os aspectos Bom, em todos os aspectos eu de alguma forma posso referir que obviamente é mais exigente do ponto de vista de informação como já referimos do ponto de vista digamos daquilo que são os requisitos em nível prudencial e não sei se também se estará a referir aos requisitos de capital no fundo e obviamente esses são mais exigentes aliás isso é público Como classificariam a carteira de crédito e o modelo de imparidades do banco? A pergunta é como classificaria o modelo de imparidade e a carteira de crédito portanto uma coisa e outra Bom, quanto ao modelo de imparidade e peço desculpa novamente por recorrer aqui um bocadinho a encadramento técnico mas acho que é relevante Como eu já referi portanto o modelo de imparidade surge com a implementação das normas de relato financeiro e de acordo com as normas pretende portanto no fundo registar perdas quando exista uma evidência objetiva de imparidade que resulte de um evento que tenha ocorrido após o reconhecimento inicial isto quer dizer que os modelos de imparidade têm uma perspetiva de perda incorrida portanto que se verifica normalmente subsequente a concessão e também de acordo com as normas os modelos de imparidade têm duas vertentes de análise uma vertente individual e uma vertente coletiva na vertente individual aquilo que é requerido é de facto olhar para aquilo que são as posições significativas e fazer uma análise casuística da situação financeira de cada um dos devedores e verificar se existem os tais eventos que de alguma forma possam indiciar que estamos perante uma situação em que haja algum impacto na sua recuperação e portanto no fundo tem que se estimar qual é que é o valor recuperável face àquilo que está restado e daí registar-se imparidade por outro lado temos a vertente de imparidade coletiva onde no fundo a carteira de crédito é agregada por segmentos que se procuram que sejam homogéneos do ponto de vista das suas características e é feita uma análise histórica do comportamento relativamente a cada um dos segmentos daquilo que foram as entradas em cumprimento e no caso de cumprimento que perdas se verificaram quer numa situação quer noutra estamos sempre perante obviamente situações de estimativa e que se baseiam em informações existentes em cada momento nomeadamente na análise individual estamos a falar de analisar a situação do vedor analisar a situação da garantia o valor da garantia com base na informação disponível no momento o que se verificou durante portanto o período principalmente o período de 2011 a 2013 estou a falar de uma forma genérica facto foi ao se olhar para os colaterais e o valor dos colaterais nomeadamente a nível imobiliário se percecionar que face às condições de mercado havia uma potencial desvalorização e aquilo que foi o desafio digamos assim de todos os modelos de imparidade e todas as análises de imparidade foi estimar qual é que poderia ser o valor recuperável e quando porque não é indiferente temos que projetar exatamente portanto temos que projetar os cachos-flores no tempo e temos que aplicar digamos o desconto desses valores e portanto esse processo foi um processo evolutivo e começou obviamente com maior incidência na altura em que as condições se degradaram a nível do mercado imobiliário e também coincidiu com as análises transversais e portanto foram precisos definir-se critérios para de alguma forma ter alguma uniformização no mercado e aquilo que se verificou em geral é que de facto havia necessidade de desconsiderar digamos assim para efeitos do valor recuperável uma parte do valor das garantias porque elas não seriam de imediato realizáveis e isso teve um impacto muito significativo na análise individual porque não é indiferente eu tenho um relatório de um avaliador é um avaliador externo faz a avaliação do imóvel àquele momento e eu tenho que no fundo dizer ok aquele valor eu vou recebê-lo quando vender o imóvel isso pode demorar três anos cinco anos depende também da própria conjuntura e das condições de mercado e aquilo que era o desafio era no fundo tentar estimar quanto tempo é que isso poderia demorar e ao alargar esse prazo aplicando o desconto estamos a reduzir o valor aos colaterais e aumentar a imparidade portanto o mesmo aconteceu obviamente com as posições do Banif ou seja em termos de valorização de colaterais teve esse efeito portanto e seguiu os critérios portanto a análise de imparidade quer durante as inspeções quer durante todo o processo de digamos de operamento do próprio banco procurou-se adaptar sempre aos critérios que foram sendo também definidos na sequência das análises inclusivamente orientações do Banco de Portugal que estão expressamente portanto na respectiva cartas circulares e mais tarde até incorporadas no aviso do relatório de imparidade para serem uma referência e portanto isso não quer dizer que o modelo conceptualmente estivesse errado aliás com certeza já repararam nessa conclusão no relatório do CIP o modelo não foi considerado conceptualmente mau foi considerado conceptualmente enquadrado naquilo que são os requisitos das normas mais uma vez principalmente na componente coletiva a questão dos dados era uma questão relevante e carecia de melhorias e carecia de facto que este repositório de informação fosse alimentado de uma forma mais consistente com dados úteis para melhorar a estimativa coletiva como é que se tentou procurar mitigar porque esse é o processo que se prolongou e no fundo o novo modelo de imparidade já revisto e melhorados já só veio a ser fechado em 2013 procurou-se vazando testes adicionais amostras adicionais procurando agravar fatores a nível da coletiva e isso obviamente tem um contributo também evolutivo na questão do crescimento portanto o modelo de imparidade quando se fala fala-se nestas duas componentes e de facto há aqui a questão conceptual que no fundo seguia aquilo que eram as normas há aqui a questão específica do ponto de vista das próprias condições de mercado que levaram a ter que rever a forma como se fazia a análise individual de uma forma mais focada naquilo que podiam ser os potenciais riscos de deterioração dos colaterais há aqui o efeito também de situações de insolvência porque de facto o quanto havia essa situação considerava-se que era um evento de perda e portanto considerava-se uma provisão a 100% para essas posições e isso teve um efeito relevante e a nível da coletiva sendo baseado num histórico que detrás tinha um ciclo económico diferente também era preciso ajustar à nova realidade e portanto a forma como o banco procurou mitigar essa situação foi ponderar mais os anos mais recentes que tinham um comportamento evolutivo do ponto de vista de entradas em cumprimento pior do que o ciclo anterior não sei se respondi muito obrigada como classificaria a exposição a nível de riscos à renta e para já que é conhecido sobre diversos dados que já foram aqui colocados que era uma empresa que estaria numa situação muito complicada estaria mesmo praticamente insolvente Sr. Deputado dessa exposição tal como eu já referi assim como outras foram analisadas na altura e com a informação disponível e atendendo aos colaterais que existiam e concluímos sobre a situação em cada momento muito bem e a exposição ao mercado imobiliário foi um problema crónico do banco? bom aí importa talvez no fundo e com certeza que o Sr. Deputado da União dos Relatórios enquanto já viu a exposição ao mercado imobiliário existia mas a carteira tinha outro tipo de exposições e portanto nesse contexto nos próprios relatórios e contas é feita essa análise a exposição portanto à carteira do banco com referência por exemplo a junho de 2013 tinha portanto no fundo cerca de 32% em crédito da habitação que obviamente também tem ligação ao mercado imobiliário 20% eram pequenas empresas e empresários em nome individual 13% eram empresas do setor de construção 9% médias ou grandes empresas mais médias do que grandes e depois outros particulares 9% promoção imobiliária 4% e crédito ao consumo 3% e setor público 13% e depois havia mais alguns produtos residuais portanto a questão do imobiliário tem afetação obviamente em primeira instância entidades que se dedicam ou que é concedido crédito portanto e que se dedicam a essa atividade e que no fundo obviamente perante um contexto mais adverso poderão ter entrado em dificuldades financeiras e obviamente isso representar não poderem cumprir os seus compromissos tem consequências também como eu já referi na valorização dos colaterais e essa sim portanto transversal a qualquer tipo de crédito ou a qualquer tipo de devedor digamos assim desde que haja uma garantia que seja uma garantia imobiliária e obviamente também no crédito de habitação pela mesma razão dado que este crédito é colaterizado portanto a exposição de facto ao mercado imobiliário tem várias vertentes tem uma vertente digamos mais direta de concessão de crédito direto mas também tem esta vertente e que na minha opinião é aquela que afetou no fundo mais os bancos e o Banif não foi exceção que é a própria desvalorização dos colaterais além disso também a questão dos fundos de investimento imobiliário que portanto seriam patrimónios autónomos geridos mas que perante as situações de mercado houve digamos um elevado número de resgates dessas unidades de participação o que levou a que o Banco também tomasse posições a nível desses fundos e claro que ficando disposto ao mercado imobiliário portanto isso aconteceu portanto no fundo decorrente da própria evolução não só do mercado imobiliário mas neste caso estamos a referir do facto de não haver digamos uma os investidores no fundo não quererem estar expostos e no fundo resgatarem as UPs e portanto o fundo não sendo líquido obviamente para se manter o Banco tomou essas posições muito bem em 2012 como classificaria a situação das diversas subsidiárias que o Banco tinha a que nível nível de sustentabilidade a nível financeiro bom em 2012 portanto está a falar a nível internacional a nível internacional bom temos a situação do Brasil que já já referimos portanto havia Malta e Malta portanto foi um banco criado de raiz e que de alguma forma tanto quanto conheço teve uma boa implementação no mercado mas precisava de financiamento para crescer e portanto acabou por ser considerado como uma unidade para descontinuação portanto isso ocorreu penso que já em 2013 na perspectiva de venda dado o contexto do grupo tínhamos Cabo Verde que era uma unidade relativamente pequena e assim de unidades bancárias não sei se tinha mais alguma em particular que quisesse ou mais obviamente mas faz bancárias Bahamas sim Bahamas Bahamas era no fundo uma alternativa para a captação de fundos portanto ou seja a nível internacional captar depósitos portanto na sua essência muito bem e a nível de políticas de qualidade do banco e as renovações dos clientes estavam dentro da média do mercado não tenho a estatística da média do mercado e a comparação para mostrar mas daquilo que me recordo e nós de facto acompanhávamos essa evolução não tenho ideia de ser de haver portanto uma incidência superior àquilo que era o mercado e muitas das reclamações até no fundo se podia concluir que não havia razão ao mercado não tenho ideia disso ser algo problemático num relatório a Price coloca que existiram diversos clientes que subscreveram produtos que não conheciam e para o qual não eram indicados tem conhecimento dessas situações? Não o senhor já concluiu o seu tempo peço que abrevi por favor uma última pergunta uma última pergunta e para finalizar agradecendo desde já as respostas Ernst Yang fazia mais algum trabalho para o Banif sem ser sem ser este no meio a nível de consultoria fiscal ou outro nível? Fizemos no passado algo de consultoria fiscal mas dos anos mais recentes não